Palmyra esteve sob controlo do Estado Islâmico cerca de um ano durante este tempo. O património cultural da cidade foi parcialmente destruído. O icónico Arco do Triunfo, o Templo de Bel ou o Templo de Balchman, ficaram em ruínas. Peritos internacionais estão atualmente em Palmyra para avaliarem a extensão dos estragos. Muitos acreditam que o pior terá sido evitado. De acordo com o responsável pelo património sírio, Mamun Abdul Karim, 80% das ruínas estão em bom estado e a recuperação é possível, ainda que leve muitos anos. Outros, no entanto, estão menos otimistas e pensam que haverá certamente outras prioridades na Síria antes da reconstrução destes templos, para além de que muito do que não foi destruído foi pilhado e vendido pelo Estado Islâmico no mercado negro das antigüidades para financiar as suas ações. Ainda que o restauro seja possível, os espíritos da Unesco afirmam que estes monumentos serão sempre réplicas. Quando se trata de património, os estragos são irreparáveis. Podemos restaurar um arco, mas será sempre uma obra restaurada, ainda que seja com 100% dos elementos autênticos. Felizmente que aqui a destruição não foi total. Por isso temos os materiais de base para o trabalho de restauro, mas não é só uma responsabilidade da Unesco, é uma responsabilidade de toda a comunidade internacional. Antes que os espíritos pudessem ter acesso ao sítio histórico, tudo teve que ser desminado. Os soldados russos completaram em abril a desminagem da zona histórica de Palmyra, mas há áreas mais recentes onde as minas permanecem. Dizem ter retirado 3 mil engenhos explosivos deixados pelos combatentes do Estado Islâmico. Diria que os que colocaram as minas para esta organização terrorista foram muito bem treinados. Utilizam técnicas inovadoras para acionar as minas e começaram mesmo a fabricar os seus próprios engenhos explosivos. Só dos cintos de explosivos encontramos oito modelos novos. O exército russo está a treinar peritos sírios em desminagem para removerem as minas deixadas pelo Estado Islâmico. E não está fora de questão que estes peritos sejam enviados para outras cidades sírias assim que terminarem a desminagem de Palmyra.